Olá meus amores, bom dia, como vocês estão? Eu estou bem, na graça de Deus, mas um pouquinho triste. Ontem cá choveu muito e entrou muita água na minha casa, entrou muita água no quarto das minhas meninas. Como nós estamos a dormir no quarto das minhas meninas, então lá ainda não tem a janela, ainda não colocamos o vidro e tal. Acabou entrando muita água. Ontem fiquei todo dia limpando a água que entrou da janela, porque choveu muito, fez muito vento. E foi mesmo uma situação, mas eu vou vos mostrar como é, na parte que entrou a água, que ainda não terminou, vou mostrar. Mas saúde, eu estou muito bem, graças a Deus. E rezo muito também, para que Ele me acompanhe todos os dias, que me guarde todos os dias. Para que eu acorde com uma boa disposição, para que eu acorde assim como eu acordei hoje, só para vocês. Então, hoje eu vou tratar da minha horta. No vídeo passado, eu expliquei a vocês, que estava a organizar meu quintal, porque já queria semear algumas coisinhas, né? Na minha, aqui no meu quintal. Então, durante esses dias aqui, depois de preparar o quintal, durante esses dias aqui, consegui já plantar algumas coisas. Algumas coisas eu já tinha plantado antes, mas esses dias, plantei, plantei cove, plantei tsunga. Eu não sei tsunga, lá vocês chamam de o que, mas aqui nós chamamos mesmo de tsunga. Não sei outro nome. Então, vou mostrar. Hoje quero tentar, né? Tentar amolecer a terra, para quando for a regar, né? Água, chupar, água descer. Então, vou mostrar para vocês, né? Como eu faço. E também vou mostrar para vocês a janela que eu expliquei. E tal. Então, gente, me acompanhe. Então, gente, essa é a janela que eu disse que entrou muita água ontem. Por causa da chuva que caiu muito. Tentamos ajeitar com plástico já assim. Que era para não entrar muita água. Mas entrou muita água. Então, foi uma situação mesmo. Mas, graças a Deus, não estamos bem. E pronto. Como eu estava a dizer. Aqui eu semei feijão. Algumas folhas já estão a subir. Tipo, outras já saíram. Mas semei. Já faz tempo que eu semei aqui. Que já saiu o feijão. E aqui também semei o feijão. Agora aqui estou a preparar. Vai preparar, gente. Aqui eu estou a preparar para pôr... Ok. Cenoura, né? Para pôr cenoura. Estamos a preparar aqui para pôr cenoura. Epoca, semente de cenoura que eu consegui. Que eu tenho epoca. Restou-me do ano passado. E só vou lançar um pouquinho aqui. Essa aqui é a sunga que eu falei. Que já está a pegar. Uma vizinha é que deu-me. Antes de ontem. Então, outra já está... Já pegou. Já está germinando. Mas toda essa parte aqui... Aqui, aqui não semei outra sunga, né? Não tinha, não tinha, né? Sim. Então, quando a mãe de Mário não está, vamos pôr. Então, essa aqui é a couve. Que eu já coloquei e já pegou. Então, hoje eu vou... Hoje eu vou... Comer. Vou preparar a terra, né? E já pegou. Veja, o sol não está bonito. Já pegou. Depois disso, vou para a cidade. Hoje eu vou fazer algumas comprinhas. Vou reforçar o estoque. Porque eu já estou mesmo com o Mário. Já estou a precisar de algumas coisas lá. Então, vou para lá. Vou comprar. Vou mostrar tudo. Não. Na loja não vou mostrar. Porque é proibido tirar fotos. É proibido fazer vídeos. Eu vou mostrar as coisas que eu vou poder comprar. Está bem, então? Então, deixa eu amolecer essa terra aqui. Depois, rego de tarde. Final do dia é que rego. Mas acho que eu vou regar essa manhã. Porque não está fazendo muito sol. Está mesmo frio. Está sobrado muito aqui. Então, é isso. Então, deixa eu amarecer essa manhã. Então, já essa parte que eu disse que já vou ser minha cenoura já preparei. Eu acho que vou fazer essas covinhas aqui para pôr a semente. Para pôr a semente de cenoura. A semente ficou pôr a semente de cenoura no ano passado. Então, restou uma... Um pouquinho a quantidade. Nem sei se vai pegar. Se não expirou isso aqui. Essa aqui que restou. Essa pequena quantidade. Então, vou colocar assim. Colocar. E aqui vai sobrar muito. Está fazendo muito frio. Está fazendo muito frio. No ano passado, comi muita cenoura aqui. Deu muito a cenoura. Creio que esse ano também deu muita cenoura. Mas que as quantidades sejam reduzidas. Mas três de muita cenoura. Então, eu vou fechar. Então, vou fechar. Vou fechar assim. Agora vou pôr água. Vou colocar um pouquinho de água. E pronto. Vou esperar. Para ver o resultado. Das minhas senhoras. Devejo. E... ... ... ... ... E aí. Olha aí, cara, essa não dá a chostura aqui. Já está. Olha aí, cara aqui. Prontinho, vejam como está bonita. No ano passado eu comi muita cova aqui, e este ano 3 eu comi também muita cova. Só falta pôr alface, alface, cebola, que ainda não coloquei. O que mais é de colocar? Hoje eu vou comprar a semente. O que mais é que eu vou comprar? bem grande agora acabou de ser bom achado eu já acabei de de amolecer a terra já acabei de regar as minhas plantas agora vou tomar banho e vou fazer as compras então let's go um sabão então gente eu já fui fazer as compras acordei das compras estou muito cansada estou com muita fome se forem ouvir muito baixo é porque estou com muita fome é cansaço já fiz as compras acabei me comprando fazendo as compras até o mês de maio porque fui ver que as coisas estão cada vez mais a subir de preço e vai subir de preço então acabei comprando um monte de coisas também que já não tinha outras para reforçar que já tinham terminado outras para reforçar não faz isso comprei outras coisas para reforçar então aqui acabei comprando repolho que me saiu a 60 meticais uma cabeça de repolho comprei cebola tenho mais só para reforçar comprei para reforçar comprei aqui coco comprei coco comprei coco comprei alho aqui tenho alho alho está muito caro por isso comprei muito pouco deixa abrir então comprei aqui pimenta comprei pimenta pimenta nessa vem que abrir esse plástico aqui para eu mostrar aqui comprei sabão 5 baras de sabão porque agora já nem se compra caixa tá bem então comprei baras de sabão comprei alho comprei alho comprei fosso então alho como eu já disse comprei também alho em muita quantidade porque não consegui comprar em muita quantidade porque as coisas não estão caras comprei alho alho aqui comprei pepino um pouquinho de pepino comprei pepino pepino acabei comprando pepino então gente comprei limão e comprei muita quantidade de limão para levar mesmo um mês ainda tenho vinagre mas acrescentei limão porque já não tenho limão gosto muito caro temperado com limão comprei sal sal grosso não comprei fino comprei maionese que já não tenho comprei leite para minha filha que já aquela lata aqui já ficou pouco então acrescentei isso aqui para poder pegar até comprei comprei ainda leite para nós que já não temos comprei comprei papinha para minha filha só consegui comprar duas caixas comprei papinha comprei flarda para ela também como ainda usa flarda só compramos uma uma qual é um quilo de trigo não consegui comprar mais porque já não tinha dinheiro comprei uma entrega de amendoim para papinha e farinha junto com a integra de amendoim comprei açúcar 3 kg de açúcar comprei rau comprei ovo isso aqui é maçã comprei 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 ainda comprei comprei palone palone comprei peixe corovina comprei peixe corovina mas não muito ainda comprei mais peixe carapau comprei peixe carapau também comprei comprei também tomate esqueci de comprar maçã tomate mas amanhã quando for vou comprar comprei feijão verde 1 kg de feijão verde comprei óleo comprei óleo comprei ai comprei aqui também batata que está muito puxada mas também consegui comprar comprei arroz comprei comprei milho também quase uma lata de milho e pronto foi só isso que eu acabei comprei espaguete também que está por ai comprei espaguete comprei frango que já pux que já puxa congelar então mais ou menos foi mais ou menos essa compra que eu fiz para reforçar e para stock também para o próximo mês então gente essas são essa é a compra que eu fiz né as coisas que eu fui comprar são poucas mas mas nós é o que conseguimos comprar com o que ganhamos e graças a Deus temos o que comer temos o que temos o que comer né então foram essas compras que eu fiz feijão não comprei porque ainda tenho feijão e algumas outras coisas que eu ainda tenho então gente se você gostou do vídeo não se esqueça de colocar um like compartilhar compartilhar para a família compartilhar para amigos e tal e também não se esqueça de fazer a subscrição ativar o sino de notificação também para receber mais vídeos acerca do meu canal acerca do nosso canal porque já está a crescer então não se esqueça de fazer isso para o canal crescer ainda mais tá bem então beijinhos até o próximo vídeo que Deus abençoe vocês tchau